Música Você que se liga na Globo, bola rolando daqui a pouquinho Eu estou com o Juninho Pernambucano, com o Paulo César de Oliveira que são os comentaristas Globo Calma, calma, sem gozeira Everton Aí a bola trabalhada do lado esquerdo Música E a bolinha, não sei que tem outro gol É rede balançando Tentou o cruzamento O que é isso? Música Fernando Ele vai para a cobrança do lateral Chutão lá para o ataque Fernando Tenta encaixar um contra-ataque agora Ia não, vai contigo Lá na lateral direita eu estava dando condição A bandeira está meio tonta Pode até bater para o gol Tira dali Defendeu E tome levantamento Toque de cabeça Pedido Está parado o jogo Momento em que apita Fim de papo no primeiro tempo Zero a zero Bola rolando Está valendo Começa Depois de 20 minutos de intervalo Para que tudo isso? Tudo bem Os caras descansaram um tempão antes Mas eu digo isso porque O tempo regulamentar é para ser respeitado Tanto para quem você está em casa Como para quem está no estádio Para todo mundo O relógio foi feito para ser usado Agora passou na cara do gol E é o tipo de jogador Que está lendo o jogo o tempo inteiro Antes de receber a bola Eu pego a informação Eu tento saber o que eu posso fazer com ela Já que ele não é tão rápido Ele supera assim O levantamento Acabou dando uma espanada A bola subiu Pode clarear para o chute Mas ela passou à direita Do gol Bruno Decebeu em profundidade Bate o Bruno Balbois e Aliens Vai ter muita ação hoje Depois do Fantástico No seu domingo Não há mais tempo A pita Outras informações no Globoesporte.com Futebol na Globo Aqui é emoção Não há mais tempo Obrigado.